Bom pessoal, só pra registrar aqui, tá pessoal? A caixa de filtro de ar não tem nenhuma das... do feixe, né? Que a gente chama aqui, né? De fechar. A caixinha tá com uma cordinha aqui. Eu vou ver com ele também se ele quer botar. A gente tem as travinhas aqui pra gente colocar. A dele não tem mais o acelerador aqui, já foi tirado, né? O acelerador. Ó, tava precisando de um acelerador desse aqui, ó. Se a dele tivesse, tivesse bom, já podia negociar com ele. Porque ele não vai usar aqui, né? Mas não tem mais, ó. Tá faltando. Tá, então o Anthony pode... Eu vou... Pode tirar aqui. Pode ir tirando aqui o Anthony. Eu vou terminar de tirar o intercooler, ó. Já comecei a tirar. Essa mangueira aqui é muito fofa pra... Pro... Pro turbo, tá pessoal? Vou tentar achar uma mangueira aqui. Existe a mangueira nova pra isso aqui. Só que é bem carinha, né? Então... Não sei se ele vai querer botar, né? Custa caro, mas eu acredito que seria o certo aí. A gente vai passar pra ele tudo direitinho, né? Depois a gente faz um videozinho no telefone e vai mandando pra ele. Beleza? Bom, aqui pessoal nós temos um problema. Tá vazando bastante aqui, né? No intercooler. Tá? Isso aqui é um problema. Pra gente arrumar isso aqui. Não tem quem faça. Quem faz não quer fazer. É bem complicado. Aqui tem uma perna quebrada, né? Da parte do intercooler aqui, ó. Isso aqui dá montar sem as... 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 As duas. Aqui nós temos um filtro de ar, ó. Podre, né? Podre, podre. Filtro de ar aqui. O Anthony pode tirar ele. Aqui tá faltando o parafuso ali também, ó. Aí vê se a rosca... Ali quando tirar, você já vê se a rosca tá boa. A gente vai tirar aqui direitinho. Tá sem, ó. Só pra gente olhar aqui, já tá sem os limitador. A gente faz os limitador aqui, tá? Pra gente botar certinho a caixa. Não ficar... Espremida desse jeito, hein? Beleza, pessoal? E... E aqui, pessoal, não tem muito óleo não, tá? A turbina... Sempre bota um pouquinho de óleo. Ó. Nem marca na ponta da chave de fenda, ó. Então é porque não tem... Sempre bota essa gordura aqui, ó. Sempre sai na... Na parte da turbina, corre aquela umidade de óleo. Não tem como resolver. Se olha, carros novos a gente pega aí de vez em quando, que tem turbo, né? Que é carro bem mais novo, tu tira o cana. É raro pegar um sequinho, né? É muito raro. Sempre tem uma umidade de óleo. O An tá tirando ali pra aliviar, né? O suspiro desse motor já foi botado pra baixo. Tem que ver, né? De repente... De repente não tá botando tanto óleo assim, né? Ela ficou ligada um pouco aqui. A gente vai investigar isso aí. Ali no chão ela não pôs o óleo. No chão, né? Eu dei uma volta, esquentou, ligou... Se estivesse botando um pouco de óleo, já tinha pingado o óleo do suspiro, né? E não pingou. Pelo menos não tinha pingado, né? Ele tem uns pingos de óleo no chão, mas é do motor, não do... Ali só sai uma fumacinha no... É lá, pingou lá no motor, ó. Tô olhando aqui lá. No suspiro não pingou óleo. Engraçado, né? O óleo do motor nós vamos ter que ver, tá, pessoal? É essa parte aqui, ó. Essa parte da tampa de válvula aí tá só... Só óleo ali. Ah, então a gente vai ver se consegue a juntinha ali, botar direitinho. A gente vê que tem uns parafusos ruins ali também. Já vamos botar uns parafusos novos. Pra fortalecer aqui, né? É muito fio assim, desarrumado, né? Tem uns conectores, ó. Ah, esse conector aqui... É o lá. É o conector de lá. Aqui... Aqui eles já trocaram o conector, ó. Esse aqui era da... Esses quatro fios aqui é do... Do acelerador eletrônico. Aí fizeram um ninho aqui, né? Essa buzina aqui nós tínhamos que tirar ela daqui também. Pra limpar essa área aqui. A gente vai dar um jeito aqui. Essa buzina aqui eu tinha que botar no lugar dela. Não veio direitinho, hein? Tem que a gente botar no lugar dela. Pra nós... Deixar tudo certo, né? Tudo bem certo. Bom, pessoal, na... Na tracker do Wagner... A gente tirou aqui, ó. As bombinhas. As... Eletroválvulas eletromagnéticas, tá? Essa aqui não... Essa aqui nem é da caminhoneta, tá, pessoal? Essa aqui é uma caminhoneta... Essa aqui é de outra caminhoneta que botaram. Ah, Xandar certo. Pá, funciona. Não funciona. Tem que ser a original. Aqui, ó, pessoal. Tá? O óleo que tá vazando aqui, ó. Vaza por aqui, ó. Por baixo, ó. Eles botam o silicone ali, ó. Mas não é ali que vaza. É aqui por baixo. Tá? Aqui fizeram um torniquete de pau, ó. É complicado, né, pessoal? É complicado. Aqui, o caninho aqui tá certinho, né? Então, a gente vai... Vamos vendo aí, né? O que a gente faz. Aqui botaram outro cano. A gente vai ver se consegue... Pessoal, a caminhoneta tem muita coisa fora do lugar aqui. Muita coisa. Esses fios aqui passando por cima do motor, ó. Esse aqui é pra corte da bomba. Esse aqui é pra ligar o eletroventilador. Isso aqui a gente vai passar por dentro do chicote. Aqui vai fazer chicotinho. Aqui chega até um trams, aqui, ó. De fio aqui. Isso aí a gente tem que arrumar, né? Tem que deixar ela tudo... Tudo bacana, né? Porque a gente só tá começando pra ver o que ainda vai ter que fazer. Pessoal, ele já mandou correr adentada. Um tensionador veio errado. Não é da caminhoneta. Tá escrito na caixa que é da caminhoneta, mas não é. Depois eu vou mostrar a diferença pra vocês do que é um... Eu tenho uns usadinhos ali, velho. Que vai pro lixo, né? Que é de outra tracker, né? Até dessa aqui, ó. Eu tô tirando que é original. E de repente, se essa aqui tiver original... A gente coloca a original. Aqui, pelo menos, a gente tá vendo que tá original. A correia aqui já tá fora, né? O tensionador tá fora. E aí por diante, tá, pessoal? Aqui tem mais gambiarra aí pra baixo. Mais um monte de gambiarra. E a gente vai vendo aí o que que... E vai tentando colocar aí tudo mais original possível. Beleza? Bom, pessoal, só pra mostrar pra vocês aqui na caminhoneta do Wagner. Eu vou conversar com o Wagner. Eu acho que não vou mexer em bomba de vácuo porque o freio tá bom. E mesmo eu arrumando o vácuo, que o vácuo dê a potência certa ali pra fechar a turbina, não adianta porque o módulo não vai atuar na turbina. Ele já tava ligado direto já e não tava entrando a turbina. Eu desmontei ali, mostra ali, só a ponta da turbina ali, tá? Eu desmontei aí. Beleza. Tirei o mangote fora ali, peguei a turbina, tá, pessoal? Ele tá com folga axial, tá? E folga. Folga nos dois sentidos. Porque a turbina, quando ela tem folga assim, pra trás e pra frente, ela é uma turbina que tá botando óleo e tá estourado, tá? E ele já mandou já pra ver isso ali, já. Ele já sabia disso aí, tá? Senão ele não tinha mandado. Acredito eu, né? Então, a gente vai ter que tirar aquela turbina fora. A gente nota que tem o escape dela tá escapando em algum lugar ali. Não sei se é na junta lá da emenda embaixo ou do coletor. Como a gente vai tirar a turbina fora, a gente já vai botar essa junta nova ali. Tanto do coletor de admissão, quanto do coletor de escape a gente vai examinar ali. Porque se tiver escapando pressão ali, tiver escapando pressão no intercooler, tiver escapando pressão nos coletor, né? Principalmente de admissão e o de escape. Pessoal, a turbina não vai encher esse motor mesmo, tá? E tem. Nós estamos com o intercooler furado, tá? Então, tá marcando baixo o vácuo ali. Mas, de repente, até tá fechando a turbina. Mas também não diz nada pra nós, porque assim, ó. Se ela estivesse fechando a turbina, vai arrebentar esse motor, tá? Porque eu já presenciei isso numa caminhoneta. Onde o dono não deu muito... Não acreditou no que a gente tava falando, né? Quando eu falei que a turbina tava sem... Eu chamo aqui sem... Ela tá funcionando e não tem... Puta, agora perdi a palavra. Mas como é ruim quando a gente perde a palavra, né? Ela não tá mapeando? Ela não é mapeando a palavra, cara. Poxa vida. É, o módulo que corrige ela, né? Faz o trabalho dela. Então, não tem isso aí, né? Ela não tá sendo... A atuação dela tá errada. Ela simplesmente bota... Gerenciado, tá? Essa é a palavra. O módulo, como não gerencia, Não tem nada gerenciando ela. Simplesmente, ela vai até o fim, tá? Ela enche um pouco, mas a turbina não vai até o final. Aí, onde é que pega... Onde é que pega a fumaça preta lá atrás. Então, assim, né? A gente vai ver com ele lá, com o Wagner. Ver se ele autoriza nós tirar essa turbina E mandar pro cara lá fazer. Vamos ver se ele faz ainda. Se não tem que arrumar outra pessoa pra fazer. Ou nós comprar e nós fazer. Beleza? É isso aí. É isso aí. Assim, ó, pessoal. Queria mostrar o que eu queria mostrar Eu acabei não mostrando. Ó, essa gambiarra de fio que tá aqui, ó. Pessoal, isso aqui tudo é positivo. Tá? Esse aqui... Esse aqui vai lá pra lá. Esse aqui é positivo, ó. Tava jogado aqui assim, ó. Se isso aqui pegar num... Negativo, num terra. Num terra, encostar na lata aí. Pega fogo, tá, pessoal? Esse aqui também, ó. Vem lá da bateria. Positivo também. Eu fui tirar ali, já encostei ali. Já saiu uma... Uma faizqueira, né? Então a gente vai tirar essa... Vamos testar o relé original Pra ver se ele tá aqui. E a gente vai fazer ele funcionar com a... Com o... O interruptor que eles botaram na mangueira. Que é esse ali, ó. Dá pra enxergar ali? Dá, né? De onde tem que ame o dedo. Ali, ó. É o cebolão. O famoso cebolão, né? E a gente vai fazer ele funcionar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó, pessoal? Olha! Tá vendo aí, ó? Tudo desencapado, ó. Ao vivo e a cores, né? Tira lá o cabo da bateria. Bom, eles viram... Eu não queria fazer isso, mas fez de novo, né? Tira o terra lá. Então, vocês viram o perigo ali. Se escapa um fio desse aqui, ó. Não tem um... Não tem uma proteção, não tem nada aí. Tá? E isso aqui, pessoal. Essa parte do cebolão aqui, que tá com positivo, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer com negativo. Pra ele acionar. Porque o esquema da caminhoneta aqui, o que funciona na caminhoneta aqui, ele tem um positivo, negativo no relé, e manda positivo pra lá. Mas quem alimenta aqui, o relé aqui, é negativo. Vem um negativo lá, do módulo que alimenta aqui. Então, a gente vai pegar os fios aqui certinho, vai dar uma descascadinha nele. É normal. E a gente só vai pegar um terra. Mas a gente vai pegar um terra de um lugar decente, tá? Não daqui. A gente pode pegar um terra daqui. A gente pode pegar um terra de outro lugar. Né? Já que tá lá na parte do motor, pode fazer o terra no bloco do motor ali, ó. Então, uma parte dessas aqui, que tem a terra, e a gente colocar ali, um pedacinho de fio ali, e o outro vindo até aqui, com um chicotinho. E tirar essas tranqueiras aqui. Isso fica poluindo. A gente vai mexer aqui, não tem como meter as mãos. É só fio solto por cima. Olha aqui, vocês vão só uma olhada aqui. Olha aí, tudo desencapado. Então, é complicado, né? Então, é isso aí que eu queria mostrar, deixar registrado, né? E a gente fazer. Quando fazer, mesmo que eu vou ter que fazer uma adaptação aqui, que eu não tenho como fugir aqui, tá, pessoal? Válvula EGR, borboleta, essas coisas, nada vai funcionar, porque o módulo não ativa mais isso aí, tá? Aqui o sensor de pressão do coisa estava ligado aqui dentro. Mas não tem mangueira mais para ele ver a pressão. Então, como é que ele vai atuar? Como é que ele vai atuar e mostrar para lá se não tem mais nada? Não tem sensor mais nenhum ligado, hein? Aqui, ó, sensor de... Não tem mais sensor aqui também, ó. Não tem mais nada. Funcionando mecanicamente, tá, pessoal? É ruim isso? Depende do dono da caminhoneta. Se ele gosta da caminhoneta nessa configuração aí, beleza. Não tem problema nenhum, tá? E ele não reclamou de potência nem nada. É uma caminhoneta que ela é chocha, tá, pessoal? Ela não é uma... Ela não é uma RHZ original, tá? Ela é uma... Um pouquinho pior que uma RF, né? Ela não passa... Essa aqui até ainda quando eu espichei, ela foi até 4 mil giro. Mas ela não vira 5 mil essa caminhoneta aqui. A não ser que fizeram alguma coisa aqui que eu não saiba, né? Vamos ver agora, depois dela funcionando. Ela tem cara que a turbina entrar vai ficar boa com a caminhoneta. Vamos ver, né? Só que a turbina tem que entrar certo, tá, pessoal? Isso depende muito da bomba que é colocado. Tem tudo... Tudo um... Um esquema. E tem gente que bota e diz que fica bom. Eu não faço isso, tá, pessoal? Eu não... Essas enxambrações, assim, eu não faço, tá, pessoal? Essas adaptações, coisas... Principalmente num carro que vem eletrônico, eu não faço porque... Não fica bom. Nunca vai ficar bom. 100% não fica. Mas como essa aqui já tá colocada, né? O Wagner mandou de longe a caminhoneta. Eu nem sabia que ela era mecânica. Mas a gente vai fazer o possível aqui pra deixar ela o mais certo possível. Que nem fazer a turbina funcionar direitinho. Ela não... Pelo que eu vi, se a turbina entrar certinho, ela vai parar de fazer a fumaça preta, né? Nela. E aí... E aí a gente vai... Vai vendo o que a gente consegue fazer melhor aí. Beleza? Mas esses fios aí vão ter que sair. Vai ter que... Não, vão ter que fazer o chicotinho. Aqui é esse fio que vem pra alimentar a bomba aqui, pra cortar, fazer o corte da bomba. Esse aí eu vou fazer por dentro do chicote original. Vou enfiar o fio ali pra dentro, tudo direitinho. Aqui eu vou isolar ele. Vou fazer uma perninha como o mais... O mais certo possível, né? Porque nunca vai ficar certo, né? Mas o mais certo possível. Esses fios atirados aí por cima não dá certo. Não dá certo. Beleza? 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 Beleza?